Música Olá, nesta terça-feira a Comissão de Urbanização e Transporte do Legislativo debateu as interdições no aeroporto Salgado Filho. Conforme o proponente da pauta, Anacutab, o vereador Jessé Sangale do Cidadania, Porto Alegre é o único município que não permite decolagem em dias de mau tempo. Segundo o parlamentar, a decisão deveria ser do piloto, como ocorre em outras cidades. Sangale avalia que o regramento tem prejudicado o funcionamento do terminal. De acordo com a Frapor, que administra o aeroporto, só em 2023 foram 29 horas de interdição por conta de raios, o que afetou 224 voos e mais de 26 mil passageiros. Outros detalhes você acompanha em nossos telejornais. Mais informações nas redes sociais da TV Câmara e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre é o internacional.